A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE O torneio prossegue com a participação do Jimmy Uraotogi. Riei continua lutando com Kuromotaro, depois de sair vitorioso do combate com Makintaro. Usando o golpe dos bolinhos, Kuromotaro consegue neutralizar os golpes de Riei. O golpe das chamas negras mortais não pode ser usado, pois Riei está sem forças para executá-lo. O Riei irá se defender. A transformação de Kuromotaro. Versão brasileira, Audio News, Rio. O golpe das chamas não vai me atingir. Segundo golpe, faz é o monstro das trevas! Olha isso pessoal, novamente Kuromotaro se transforma. O corpo e o poder estão ficando cada vez mais fortes. Mas que cara terrível! A energia dele está crescendo cada vez mais! Droga! Se você pensou que iria me assustar, você se enganou. Quer que eu mostre então? Toma! Droga! Pensa que vai escapar de mim? Chama as mortais do inferno! Machado! Hum... 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 O quê? Ele está ficando mais forte. Não vai me vencer. Perto de mim você não é nada. Agora você vai ver se eu sou nada. Ele é muito mais rápido que Riei. E é terrível. Atenção, pessoal. Riei está ficando por baixo do Kuromomotaro. Logo, logo a situação vai ser definida. Ah, ninguém merece. Deve haver alguma maneira do Riei vencer. Diz que deve haver, diz. Deve haver. Difícil. Mas olha, eu tenho muita fé, Sr. Kuema. Imbécil, por que eu não mato você? Ele vai vencer. Riei não tem mais saída. Não pode usar nem a espada e nem as chamas. Os três monstros que podem se manifestar durante a luta são o faizão, o macaco e o cachorro. Geralmente, na primeira luta, o inimigo é eliminado por completo. Ele realmente me parece ser um lutador muito forte. Teve até que usar dois bolinhos para terminar a luta. O vento está soprando para o nosso lado. Não pode perder tempo pensando em detalhes. O melhor é acabar com ele de uma vez por todas. É uma pena não poder usar as chamas negras mortais. Mas não é por isso que eu vou maneirar um ataque. Eu vou te matar sem piedade. E, para isso, eu vou usar este bolinho. O novo montarão novamente vai se transformar. E ele encontra-se em grande perigo. Olhe nisso. E aí, Piu, está tudo bem com você? O que aconteceu com o Piu, Keiko? Ah, eu não sei. Mas eu acho que ele está sofrendo muito. Será que aconteceu alguma coisa ruim com o Yusuke? Ah! Eu vou ser Cinsa. Você só poderia receber essa doutrina daqui a dez anos. O sucessor teria de estar preparado de corpo e alma para recebê-la. Senão o corpo não suportaria e morreria. Eu espero que você entenda tudo isso. Ah! Seteria, eu sou o quê? Lembrasse de que você nunca estará solido. Ah, 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 ah... Terceiro golpe É um monstro das trevas Meu poder está no auge Agora eu vou retalhar todo o seu corpo Com as minhas unhas e dentes Desta vez, moleque Você não vai conseguir escapar Que droga, está totalmente cercado Não vai escapar É, e a situação se complicou Esse vai dar trabalho O que foi, moleque? Vai desistir? Na verdade, eu acho que você não gostaria de usar esse golpe Eu acho melhor parar de fazer manobras mentalmente Pretende me enrolar com palavras grandiosas, não é? É, mas você não vai conseguir, seu moleque Pois fique sabendo que esse golpe não é bonito E muito menos é um golpe forte O Riei está hesitando Esse golpe deve ser horrível, né? Qual será o golpe que ele vai usar? Ha! Fique sabendo que estas foram as últimas palavras inúteis Minúteis que saíram da sua boca Hoca! Hoca! O que? Não é possível. O que é aquilo ali? Espada da Chama Mortal. Minha! Nossa! Espada da Chama Mortal? Este fogo não é comum. A intensidade da chama junta-se à energia maligna dele. Cortando o corpo de Kuromomotaro em segundos. Antes de alcançar, Kuromomotaro já estava morto. Que luta terrível! Até que é parecida com a minha espada Leiken, mas a força que é esperida dela é um pouquinho mais poderosa, não é não? Vem cá, cara. Você está querendo o quê? Rebaixar a minha espada? Está achando que ela é uma droga? É isso? Além da sua, existe outra. Miserável! Não tem mais condição de Kuromomotaro prosseguir a luta. Riei é o vencedor! É isso aí, meu amor! 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 Riei ferir o adversário e é considerado um vencedor! É como eu imaginava. O ferimento dele é grave. Botan, você tem certeza de que é por aqui? Temos que nos apressar. Vamos perder a luta do Kazuma. Olha, a gente não pode perder essa luta de jeito nenhum. E eu não vou te perdoar se a gente não chegar a tempo. Podem deixar comigo. É desse lado aqui, ó! Já não passamos por aqui? Nós estamos dando várias voltas pelo mesmo caminho. Você não disse que sabia o caminho mais curto e que a gente chegaria bem mais depressa? Que estranho! Essa floresta parece um labirinto, né? Tão complicada! Eu sabia! Não devia ter confiado em você! Gente, eu tô achando melhor a gente retornar pro hotel. Sabe que você teve uma ótima ideia? Vamos lá! Eu vou vencer! Droga! Eu vou vencer! Eu sei! Eu sei! Eu vou vencer! Eu sei! Eu vou conseguir! Eu vou vencer! Eu vou... Eu vou... Vamos lá, jogue os dados Eu serei o próximo Por enquanto eu não quero Eu quero ser o último O melhor tem que ficar por último Serei eu Serei eu Não pode ser eu Os participantes da próxima luta foram definidos Kurama do time Urameshi E Uraurashima do time Uraotogi Esses dados realmente me surpreendem muito Felizmente ele costuma favorecer o meu time Os dois eram pedra para serem jogadas fora Aconteceu como eu queria Deixaram ferimentos profundos no rio O Urameshi é um lutador forte Que com certeza vai derrubar Kurama Próxima luta Kurama versus Urameshi Começar O que que é isso? Os dois vão usar armas muito parecidas Qual delas vai brilhar mais? É uma batalha de duas artes refinadíssimas Que brilharia de duas artes refinadíssimas Que contamicidades Era uma guerra incrível de atapos de Nutri As chamas abraçam entre os jogadores E o público tem deAP É terrível. Eu não acredito que o Kurama esteja brincando. Brincando? Mas por que? Essa eu não entendi. Então observe a luta. Ele não perde essa mania. Antes de qualquer ataque, ele estuda direitinho o caráter do outro. Que estranho. Ele não está manifestando a verdadeira força. Continue atacando e me ouça. Eu preciso lhe fazer um pedido. Pedido? É. Eu quero que você me mate. Vamos! Continue me atacando! Eu não estou entendendo. Nós fomos inspirados nos personagens de contos infantis e fomos aproveitados para o mal. Na verdade, a justiça e a moral são as nossas características. Eu quero vingá-los. Conhece a história de Ural Shamiataro, que salvou a tartaruga? Onde foi parar a caixa de tesouro que ele não podia abrir? Por que foi recompensado com esse presente? Essas dúvidas e descontentamentos foram transformados em maldade. Mas eu pensei muito. Não quero mais me vingar deles. Não quero seguir as ideias de Xixi Wakamaru. As pessoas vão ler nossas histórias e aprenderão muita coisa. A minha missão termina aqui. Eu vou recuar no próximo ataque. Eu vou fazer um sinal para você. E eu preciso que você acabe comigo. Por favor. Eu entendi, mas não vou te matar. Por quê? Entendi a sua história, mas não precisa morrer. Eu sou um exemplo disso. Você é um bom rapaz. Agora! Tudo bem. Kurama! Você caiu direitinho na minha conversa. Eu não esperava que fosse tão fácil. A sua bondade é mortal. Seu imbecil. Você é forte, mas é muito sentimental. Nós nascemos do mal. E não existe regeneração dentro do meu time. O time Uraltog! Ainda vai sofrer muito! Finalmente você percebeu. Eu ataquei você para mantê-lo dentro da barreira e não para derrubá-lo. Não vi quando formou a barreira. O ringue está cercado com uma barreira feita com linhas. Usando os meus poderes espirituais, eu posso formar qualquer tipo de barreira. Mesmo que queira, agora você não vai fugir. Essa é a caixa das trevas Uraltog! Na verdadeira história, o protagonista que abriu a caixa envelheceu. Mas esta caixa faz o inverso e juvenece-me. Eu detesto mortalmente as pessoas que são mais bonitas e mais altas do que eu. Você vai voltar ao passado. Você vai voltar à sua origem. Não vai escapar da morte. O quê? A fumaça encobriu totalmente o ringue. Eu não acredito. Aquelas linhas são barreiras. Droga, eu não estou vendo nada. Quem apagou a luz? Eu quero enxergar seus trupiços. Você não apagou a conta, não? Calma, seu coema. Estou sentindo, estou sentindo que você está enfraquecendo. Eu consegui toda a sua energia. Que coisa estranha. A energia que eu tinha conseguido desapareceu por completo. O quê? O que é isso? O que está acontecendo? Eu nunca vi isso antes. Um monte de luz. O que está acontecendo? Eu nunca vi isso. O que é isso? Eu nunca vi isso. Que loucura. Mas o que é isso? Essa é uma energia diferente. Mas será possível que esta é a volta à origem dele? Você não esperava que eu tomasse a forma de Yoko? Você não acreditou, não foi? Yoko, Yoko. Você é a personagem lendária. A personagem, a personagem lendária Kurama e Yoko. Chega. Nós não vamos perder mais tempo. A coisa agora vai ficar muito séria do seu lado. Inesperadamente, Kurama mostra sua força real. Vamos ver a verdadeira força de Kurama Yoko. É, o Raurashima mostra que é valente, mas seu inimigo é mais forte do que ele. Qualquer pessoa morreria na mão dele, mas Kurama é forte, não se entrega facilmente à morte. Hum, um grande perigo paira sobre ele. Próximo episódio, o lendário ladrão Kurama Yoko. Eu não vim do outro mundo por acaso. Hum... Eu sei que meu coração agora dói, o vento suave traz um olhar que te encontra em qualquer lugar. Estamos frente a frente, enquanto a noite cai. E vai aos poucos envolvendo nossas mãos assim, até que tudo se desfaz. É tão estranho a gente não combinar se de repente. A força pra viver vai mostrar que foi bom, que valeu. Se não acontecer, a gente fez o que é certo. Não vou me machucar, eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda, somos diferentes. É só pra deixar passar, eu vou dizer adeus. Eu nem me importo mais. Só quero que você me entenda, somos diferentes. É só pra deixar passar, sayonara, bye bye.